Aqui é o Adriano Guimarães e mais uma super resenha pra vocês. E no vídeo de hoje eu venho falar de um super clássico da perfumaria nacional. Nada mais, nada menos do que o Hit. Curiosos por mais? Então vem comigo! O Hit é um dos primeiros perfumes que a L'Aqua de Fiore lançou no mercado. Como a L'Aqua é de 1980 ou 1981, creio eu que o Hit teve sido lançado também nesse período. Mais ou menos aí no início da década de 80 também. E é um dos perfumes mais vendidos da marca e também do Brasil. É um aroma muito solicitado, muito requerido e com muita história pra contar. Como ele é um perfume bem clássico, então a gente não tem nem muito o que falar dele. Dessa vez eu não vou abrir a caixa, eu vou usar a amostra porque dá na mesma e eu tenho mais espaço pra trabalhar aqui com vocês. Primeiramente, o Hit ele abre com um aldeído muito marcante. Esse aldeído, ele também é muito conhecido aí por muitos como o cheiro de vovó. E de fato sim, por quê? Porque os aldeídos eles trazem essa sensação de sabão, de talco, de limpeza. Além desse aspecto já mencionado, ele também tem um corpo floral muito bem definido e uma base de patchouli marcante. Que deixa ele mais atalcado e canforado também. A flor que a gente mais consegue identificar no perfume é o lírio. E o lírio já tem esse aspecto, um cara de sabonete dove. Deixa o perfume bem mais limpo, um perfume aconchegante. E eu confesso que sinceramente, se você mostrar para o seu cliente, caso você seja um revendedor da Láquia de Fiore, ou caso você seja apenas um consumidor, que vai experimentar esse perfume pela primeira vez, sem nunca ter conhecido o aroma, vai estranhar. Por quê? Porque ele assusta, ele não é um cheiro muito agradável logo de cara. Ele é muito retrô e é muito perfume com cara dos anos 80 mesmo. Não é nenhum absurdo se alguém virar e dizer que esse perfume tem cheiro de velho. Mas não necessariamente cheiro de velho, né? Porque ele é um aroma muito famoso e muito encontrado nos perfumes dessa época, né? Os anos 70, 80... 80 até que já deu uma melhorada, uma evoluída nas notas. Mas esse cheiro aqui é até mais retrô do que os anos 80, na minha opinião. Ele é muito atalcado. O lírio, ele fica aqui, só que acaba sendo sufocado a priori pelos aldeídos e pelo patchouli. Bem evidente esse cheiro de talco dele. Muito evidente, assim, pela maior parte do tempo. E tem uma duração incrível na pele. Eu vi algumas referências olfativas sobre o Hit ser muito parecido, ser inspirado no Eternity, da Calvin Klein. Mas eu confesso a vocês que o Eternity, ele não abre com esse aroma tão grainy, né? Tão antigo, tão clássico assim. O Eternity, ele foca mais no aspecto floral e menos no aldeído. Então, faça com que o perfume tenha uma versatilidade um pouco maior. Pode ser usado dia a dia, noite. Diferente do Hit, que eu acho que ele é um pouco mais restrito do que o Eternity. Por mais que seja uma inspiração, ele é bem diferente na boa parte do tempo. Não é um perfume de agradar a todos, mas é um perfume que tem uma saída incrível. Tem muita procura, tem muita compra. E a mulherada adora, principalmente as mulheres com mais idade. Eu estimo que esse perfume seja ideal na faixa de 40 anos em diante. Porque já era um período onde as pessoas com mais de 40 anos puderam usar o Hit pela primeira vez. Porque já que ele é um perfume da década de 80, as pessoas hoje nessa faixa de 40, 50 anos deveriam ter seus 15, 20 anos nesse período. E agora se encontra uma condição melhor para poder usá-lo. E relembrar dos bons momentos da juventude, de ótimas lembranças. A fixação desse perfume é incrível. Por volta de 10 horas na pele, eu pude avaliar. A projeção dele é bem evidente. Por uma hora, depois ele fica quase que uma segunda pele. Mas quem está perto de você, ainda sente. E agora, a minha restrição de indicação para o aroma. Assim como eu disse que ele é bem melhor para as pessoas com mais idade, isso significa que eu não recomendo esse perfume para todas as pessoas. Apenas nessa faixa etária é porque são pessoas que já estão habituadas a sentir perfumes desse estilo. Ou se você é jovem, uma pessoa que está na casa dos seus 20 anos e gosta de ter um perfume bem vintage, bem retrô, que traga momentos saudosistas dessas décadas passadas, então eu indico para vocês também. Não aconselho, mas indico porque é um bom perfume. Então não é um tipo de aroma que vai agradar muito fácil. Ele é um tipo de perfume ame ou odeia. É um perfume polêmico. Não é tão fácil agradar assim não. Mas eu assumo, eu confesso, que ele se torna um grande perfume depois de 30 minutos, uma hora na pele. Antes dos 30 primeiros minutos, você vai ficar bem incomodada com esse aroma de vovó. Como muitos dizem. Mas depois desse tempo, o perfume melhora muito. Aí você vai ver o tanto que ele é bom. Como ele é bem feito e como ele é um clássico imortal na perfumaria brasileira. Bacaninha? Dito tudo isso, eu encerro o vídeo por aqui. Se vocês gostaram do vídeo, é só clicar aqui no gostei. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal também, ficar por dentro dessas novidades. E também de clicar no sininho para receber as notificações aí na tela do seu smartphone, do seu tablet e também no seu computador. Um forte abraço, fiquem com Deus, até a próxima e a gente se vê por aí. Tchau, tchau!